Georgina Rodrigues não é apenas a companheira de Cristiano Ronaldo. Esta garota tem uma vida bem ativa e repleta de compromissos que vão muito além da relação com o craque português. Ficou curioso para conhecer essa personalidade impressionante? Então confira a verdade sobre Georgina Rodrigues, o que a esposa de CR7 não conta. Moça de Família Apesar de ter vivido quase toda a sua vida na Europa, Georgina Rodrigues na verdade é natural de Buenos Aires. Isso mesmo, torcedor. A mulher de Cristiano Ronaldo nasceu no mesmo país que seu maior rival. Uma coincidência e tanto, já que ela nasceu durante um breve período em que seus pais passaram no país sul-americano. Logo com um ano de idade, eles voltaram para a Espanha, onde Georgina construiu a vida. E que diferença isso fez na relação do casal? Absolutamente nenhuma. Para Cristiano, o que mais chamou a atenção foi outra situação na origem da garota. Assim como o jogador, ela não nasceu em berço de ouro e teve que batalhar muito para conseguir conquistar as coisas em sua vida. Cristiano é pai de quatro filhos. Cristiano Ronaldo Júnior, os gêmeos Eva e Mateu e Alana, a mais nova. Apenas Alana é filha biológica de Georgina. Os outros três são filhos de uma barriga de aluguel encomendada pelo jogador. Parece complicado, você não acha? Para Georgina, não há problema algum nisso. Uma das ocupações principais da moça é cuidar do quarteto para que tudo ocorra bem com a família. Ela já declarou diversas vezes que se sente confortável com esse papel de mãe. Georgina com frequência posta foto com os filhos do jogador. Segundo ela, seus filhos também. Assim, ela é a responsável por levar tranquilidade à vida de Cristiano. Estar perto de uma pessoa famosa não é fácil, mas nunca mudaria esta vida por outra. O que eu sinto por Ronaldo é mais forte que tudo. Mas se você pensa que as coisas sempre foram assim bonitas, pode cometer um engano. O começo da relação entre os dois foi meio conturbado para a moça. Ela trabalhava na loja Gucci quando eles se conheceram e nem sequer pensava em ter uma vida badalada. Mas assim que eles começaram a sair juntos, a vida dela virou de cabeça para baixo. Fiquei mal, me escondia, os jornalistas iam me procurar na loja. Ligavam para a Gucci, perguntando por mim, se fazendo de meus clientes. Sempre havia uns 10 fotógrafos me esperando. Fiquei muito incomodada e tive de trocar de loja. Com o tempo, ela foi conquistando a confiança do jogador e hoje é o pilar que mantém o bem-estar da família. Como veremos adiante, a vida dela não se resume apenas a essa função. Georgina é muito ativa e se envolve em muitas outras atividades diferentes. Trabalhos Georgina chegou a comentar que não se via como blogueira, influencer ou qualquer ocupação que envolvesse redes sociais. Antes de conhecer Cristiano, ela até fazia alguns trabalhos como modelo, mas nada que fizesse dela uma celebridade. A carreira começou a decolar de verdade após o romance com o jogador se tornar público. A partir daí, ela começou a ser bastante disputada pelas marcas para emprestar sua imagem aos seus produtos. E isso logicamente elevou o valor do cachê por seu trabalho. Uma postagem nas redes sociais chega a valer até 7 mil euros. Bem, basta fazer as contas para entender o alcance do sucesso da moça. Uma única publicação por semana já seria o suficiente para garantir com folga a independência financeira. Nada mal para quem não tinha paciência para isto. Mas a coisa não para por aí. Afinal, estamos falando da companheira de um dos principais astros do esporte neste século. A vida dela não se resume a cuidar da família e tiraram as fotos de vez em quando. Georgina frequentemente recebe convites para participar de alguns eventos, principalmente de moda. Com isso, ela lucra não apenas no cachê, mas com cada peça de roupa que usa. Isso mesmo, para Georgina aparecer em público com um vestido ou uma joia, as marcas têm que pagar muito bem. E pagam mesmo. Assim como todos os programas que desejam uma entrevista com ela. Estimativas chegaram a apontar que sozinha ela ganha 4 milhões de euros por ano. Tal fama obtida pela moça até lhe deu direito a um documentário contando sua rotina. Para quem não curtia tanto a badalação no início, a companheira de Cristiano até que se adaptou bem a este estilo de vida. O companheirismo entre os dois vai muito além da vida familiar. Eles já demonstraram em outras ocasiões a importância que um dá para a carreira do outro. Deixe seu like, se inscreva no canal e confira mais algumas situações sobre a importância de Georgina na vida de Cristiano. Boa forma Quem vê Georgina com esse corpo todo trabalhado, mesmo sendo mãe de uma filha pequena, já deve imaginar em quem ela se inspira para permanecer desse jeito. Cristiano Ronaldo é minha principal fonte de motivação, disse ela certa vez. Como a agenda de Cristiano está sempre cheia, ela começou a participar das suas sessões de treinamento. Assim poderia passar algum tempo mais perto de seu companheiro. Ela chegou a revelar que no começo sentia vergonha de treinar com ele. Claro que o ritmo dos dois é diferente. Estamos falando de um atleta profissional, ou algo mais do que isso, é o robozão. Mas Georgina se adaptou e virou um grande exemplo de boa forma. Durante a quarentena em 2020, ela foi muito ativa nas redes sociais, mostrando seus exercícios diários. Mas na verdade, a grande paixão dela é a dança. Ela chegou até a tentar o balé clássico durante a juventude, mas chegou um momento que não pôde mais prosseguir. Mesmo assim, a atividade deixou marcas na garota. O balé moldou o meu corpo e minha personalidade. A disciplina que a dança me exigiu não se reflete apenas no meu corpo, mas também na minha maneira de ser. Agora, com a vida construída, ela pôde retomar sua paixão. E isso também trouxe outras oportunidades para a sua carreira. No Festival de Música de São Remo em 2020, lá estava ela demonstrando seu talento. Primeiro como apresentadora do programa, falando um italiano fluente. E ainda teve uma participação especial como dançarina, numa apresentação fabulosa de tango. Tudo sob os olhares atentos de Cristiano, que sorria orgulhoso sentado na primeira fila. Provavelmente, foi uma noite inesquecível para Georgina, que fez valer cada centavo gasto pelo seu cachê. Mas se você pensou que Georgina era apenas mais um rostinho bonito na televisão, se enganou. Ela e Cristiano também atuam em uma área que nós sequer podíamos imaginar. Empreendendo Além de mãe, dançarina e modelo, Georgina também desempenha outra carreira. Esta exige dela um cuidado especial. Em 2019, ela começou a fazer parte dos empreendimentos de Ronaldo. Na ocasião, o casal inaugurou uma clínica de transplantes capilares em Madrid. O craque fez um investimento milionário no local, que pretende ser referência mundial a curto prazo. Ronaldo detém 50% das ações do negócio. Mas onde Georgina entra se o capital pertence ao jogador? Ronaldo nomeou sua companheira como administradora do negócio. Segundo ele, Georgina é a pessoa ideal para ficar à frente do negócio, por ser uma pessoa muito ativa e empreendedora. Além disso, ela já vinha se preparando há alguns anos para entrar nessa área. Fez curso de contabilidade financeira e marketing. Cristiano Ronaldo justificou dessa maneira a escolha por entrar nesse ramo. Fora o futebol, tenho um grande interesse na medicina, na tecnologia e na pesquisa. É nessas áreas que gostaria de investir minha renda. Queria abrir a primeira clínica em Madrid, a cidade onde vivi por muitos anos. O negócio deu tão certo que dois anos depois, uma nova clínica foi aberta também na Espanha. E novamente o casal se fez presente na inauguração e publicidade do projeto. Eles ainda têm planos de criar outras filiais pela Europa. Se depender da afinidade e companheirismo de Cristiano e Georgina, o projeto tem tudo para prosperar. O casal já mostrou diversas vezes que se apoia em todas as situações. Confira este vídeo e veja o que acontece quando Georgina resolve ir ao estádio torcer por seu companheiro. O dia que Cristiano Ronaldo surpreendeu Georgina Rodrigues e Cristiano Ronaldo Jr.